Nós vamos conversar agora com o cardeal Sérgio da Rocha, primaz do Brasil, arcebispo de São Salvador, na Bahia. Cardeal, o senhor participava juntamente com o Papa do Conselho do C9. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a participação, essa representação do nosso país nesse conselho tão importante para a Igreja de todo mundo. Bem, é sempre uma graça, um privilégio poder participar do Conselho de Cardeais que o Papa Francisco estabeleceu para a Igreja. Somos nove, como diz o próprio nome. Procuramos com simplicidade, diria que com a humildade que se exige de quem está servindo a Igreja, colaborar com o Papa nas questões que ele julgar conveniente, apresentar para a nossa reflexão, para o nosso discernimento. Mas tem sido sempre um momento de muita graça de Deus. estar com o Papa, ouvi-lo, aprender com ele. O discernimento é conjunto, mas sem dúvida que o Santo Padre tem sempre a palavra principal, a palavra maior, e com isso ele vai também nos orientando. Nós colaboramos, mas é ele que nos orienta. Eu não represento propriamente o Brasil ou a América Latina. Nós somos dois cardeais das três Américas. Eu, aqui no Brasil, e o cardeal canadense de Quebec. Não há uma representação por país ou por cardeal, porque nós somos apenas nove. Então, não é que é por continente ou por país que nós fazemos esta representação. O Papa convida livremente, mas sem dúvida que o fato de eu participar fazendo parte de um episcopado tão grande como o do Brasil, de uma igreja que tem uma importância tão grande, não só na América Latina, mas no mundo, isso tem um sentido muito especial. Eu sempre considero o reconhecimento do Papa da importância da igreja no Brasil, do episcopado brasileiro, da igreja na América Latina. Não é, na verdade, algo dirigido à minha pessoa. E eu agradeço a bondade do Papa de me convidar para compor este grupo. Eu também participo na Cúria Romana, como cardeal de outros, de castelos, de outros trabalhos, que também são muito exigentes, mas sem dúvida que este é um trabalho de uma responsabilidade toda especial. Minhas viagens a Roma sempre são muito breves, porque vou a serviço, cada vez atendendo mais um dos de castelos que eu participo, mas procuro fazer o máximo que posso para não faltar as reuniões do Conselho de Cardeais. Por isso que durante essa Assembleia, e eu me desloquei brevemente até Roma por dois dias, eu estive lá e retornei imediatamente para dar sequência aqui à Assembleia. O Papa sempre expressa um carinho muito grande pelo Brasil, um apreço muito grande pelo episcopado brasileiro, pelo povo brasileiro, sempre enviando o seu abraço paterno, fraterno, sempre enviando as suas orações, a sua bênção apostólica. Por isso, eu também, de alguma maneira, trago para os bispos e para a Igreja no Brasil esse abraço afetuoso do Papa Francisco, que nos quer tanto bem como a Igreja, como o povo brasileiro. Cardial, como o senhor espera que a mensagem ao povo brasileiro chegue ao coração da sociedade e ajude a transformar a nossa sociedade? É sempre um desafio dar a conhecer os pronunciamentos, em geral, da CNBB. Não é apenas a questão da mensagem. Mas, sem dúvida, que a mensagem tem uma importância muito grande, porque a mensagem ao povo brasileiro, ela se dirige também a quem faz parte aí do povo brasileiro, não necessariamente sendo católico ou cristão. Mas, também, na mensagem ao povo brasileiro, há um apelo que, certamente, quem é católico, quem é cristão, vai acolher de modo todo especial, como, por exemplo, o incentivo à participação política dos católicos, dos cristãos. Então, eu espero que possa ser acolhida com a devida atenção, sendo oportunidade para reflexão esta mensagem dirigida ao povo brasileiro. Nós, ali, fazemos o nosso pronunciamento, a nossa palavra, como bispos, portanto, iluminados pela fé. Ainda que os problemas que estão ali sejam problemas específicos, mas nós não fazemos isso como especialistas em questões sociais, mas trazendo a luz da fé, os valores do evangelho, do reino de Deus, para iluminar a realidade social que aí está. Então, espero que, primeiramente, quem participa das nossas comunidades possa acolher, ler, refletir sobre aquilo que está nesse texto, os vários temas que são abordados. Mas, também, que nós ajudemos outras pessoas a, também, acolherem essa reflexão que tem um valor muito grande, que vai além dos limites da própria comunidade cristã. Nós conversamos com o arcebispo de São Salvador, na Bahia, primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha. Volto com você no estúdio. Obrigado. Obrigado.